Muito calor, muitos insetos nessa época do ano, inclusive aqueles que picam e trazem doenças significativas e uma delas é a dengue, que a gente ouve falar, tem ouvido falar principalmente nesse momento, muito como se proteger, o que fazer. E é o nosso dermatologista, Dr. João Simão, que vai nos contar. Dr. João, o mosquito tá por aí. Tá, em todo lugar. Em todo lugar, né? Então o negócio, assim, fugir dele às vezes é difícil, mas como se proteger, o que fazer? Bom, primeiro fazer o trabalho de casa, né? Tirar os criadores, né? Não deixar a sua casa uma fábrica de mosquitos, né? Então todo mundo sabe como faz, tem muita gente preguiçosa e não cuida direito da sua casa e contamina todo mundo que se monta de mosquitos por aí. E o que você tem que fazer? Utilizar repelente, porque hoje a vacina não tá disponível pra todo mundo e também ela não protege 100% das vezes. Então utilizar o repelente, na maneira correta, indicado pra cada tipo de pessoa, pras crianças, pras grávidas, a gente vai conversar sobre isso, como usar o repelente adequadamente. Bom, vamos lá, porque isso é importante. Não é qualquer repelente, não é pra qualquer idade. Vamos começar falando das crianças. E o repelente que se usa nas crianças é diferente dos adultos. É diferente. Pras crianças é indicado a partir dos 2 a 3 meses de idade, você já pode usar repelente. E o que eu sempre falo, vá na farmácia e leia a bula, leia na embalagem. Na embalagem tem grande lá, a partir de 2 meses, a partir de 6 meses, a partir de 2 anos. Então cada repelente é específico, tem uma concentração específica pra cada faixa etária e o tempo de duração também, porque não adianta você só passar o repelente e achar que tá protegido o dia todo. Então pras crianças, como não pode utilizar o dia todo de repelente, você pode utilizar naquelas horas da manhã que o mosquito pica mais, naquelas horas do final da tarde, que é quando fica mais fresquinho, que aí a fêmea do mosquito sai passear pra picar a gente. Nossa, é aquela hora. Agora, falando em criança, você mencionou as grávidas. Essas também têm um cuidado diferente? Pras grávidas existem repelentes específicos, então o que é a Icaridina, que é um produto bem comum que todo mundo conhece, que é a nebelagem pretinha, a gente pode fazer propaganda da nebelagem pretinha do repelente, que protege bem as grávidas, o problema é assim, dengue e também zika, né, que pode dar problema nos bebezinhos, né? Nossa, tem isso também, gente. Eu mencionei a dengue, mas na verdade tem outras doenças. É, então as grávidas têm que se proteger, ele está ao máximo, assim, picada de inseto mesmo, sempre com repelente e pode utilizar tranquilamente, que são seguros pras gestantes. Agora, vamos lá. E os adultos, né, de uma maneira geral, tem alguma indicação específica? É, pros adultos, esses repelentes de dose máxima, eles podem ser utilizados, porque o que difere? Difere na substância, né, que são substâncias diferentes e concentrações diferentes. Então, pras crianças, umas concentrações menores, pros adultos a máxima concentração. Então, utilizar aquele produto que é mais eficaz e que dura mais tempo. E como é que identifica? Existe uma concentração maior que tem ali no rótulo? É, você vai identificar que o produto de duração, por exemplo, uma duração alta de 6 a 10 horas, são esses que têm concentração maior. Você pode olhar na bula, que é uma concentração de 25%, por exemplo, da Icaridina, que é o máximo. É o máximo. É o máximo, que protege bem contra o mosquito da dengue, pra adultos, pra gestantes. E tem aqueles de concentração menor, de menor duração, que são pras crianças. Mas isso tá tudo muito bem escrito, em letras grandes, na frente do produto, você consegue identificar. Se você tem dúvida ou pergunta pro seu dermatologista, ou mesmo pro farmacêutico, quando você vai na farmácia, o farmacêutico pode te orientar qual escolher pra faixa etária, a concentração e a duração. Agora vamos lá, como usar? Quantas vezes repetir? Existe uma ordem, né? As mulheres, principalmente, que usam aí cosméticos. Como é que passa? Pode passar? Pode se pintar? Como é que é? Então é importante, o repelente sempre no final de tudo. Então você passou hidratante, protetor solar, maquiagem, etc. O repelente vai no final. Porque se você passa o repelente antes dessas coisas, essas outras coisas tiram a eficácia do repelente. Ele tem uma menor eficácia, ele dura menos, não protege tão bem. Então sempre no final de tudo o repelente. Pras crianças, a gente não pode usar, dependendo da faixa etária, se ela é muito pequenininha, muito novinha, não pode usar repelente o dia todo. Então usa nessas horas mais críticas do dia, que é o começo da manhã e o final do dia. No restante, utilizar aquelas coisas que protegem, quanto o mosquito mosquito, roupas de manga comprida. Então assim, evitar a picada de outras maneiras, de maneiras físicas, né? E deixar o repelente pra essas horas do dia que tem mais mosquito. Bom, então a gente já entendeu que o repelente é por último. Agora, a gente na próxima semana vai querer saber a ordem do uso dos cosméticos. Que são muitos, hein, doutor João? Muitos e as pessoas usam cada vez mais. Então tem que ter cuidado quando exagerar também, fazer uma ordem correta aí do outro. Porque isso aí é um problema. O que vem primeiro? Mas é na semana que vem. Obrigada pela sua presença mais uma vez. E na semana que vem a gente volta pra saber qual é a ordem dos cosméticos. O que vem primeiro? O que usar primeiro? Aqui no nosso quadro Saúde com o doutor João Simão.